É o momento de amar-se no tempo Dizer que sim ao vento e navegar É o momento de parar o pensamento Sem medo nem lamento e respirar Porque a vida nasce depois No limiar da incerteza Em exaustão de cada abraço não dado É o momento de escutar o que invento Ouvir o mar e me orgulhar É o momento de dormir ao volente Sentir o frio na cara e acordar Porque a vida nasce depois No limiar da incerteza Em exaustão de cada abraço não dado E tento, tento continuar Passo, passo a procurar Desse amor E tento, tento encontrar Um pedaço de ti Em cada abraço Ouvir o mar e me orgulhar Ouvir o mar e me orgulhar Ouvir o mar e me orgulhar E tento, tento encontrar Tento, tento encontrar Um pedaço de ti Em cada abraço adiado E tento, tento encontrar